Está em exposição na Galeria de Arte Ernesto Meier Filho, na Lesc, a exposição Santa Catarina à Bruxa, da artista plástica Júlia Otero. A amostra reúne pinturas abstratas de cores exuberantes, inspiradas no imaginário da cultura soriana, obras que exploram a subjetividade feminina e a força da natureza. Pinturas abstratas de cores exuberantes e formas vigorosas. As obras da exposição Santa Catarina à Bruxa exploram a relação entre a subjetividade feminina e a força da natureza. A artista plástica Júlia Otero, autora das obras, é gaúcha de Porto Alegre e se mudou para Florianópolis durante a pandemia. Para produzir essas telas, ela se inspirou no imaginário da cultura soriana e imortalizada por Franklin Cascais, um pesquisador, folclorista e escritor natural da capital catarinense. Santa Catarina, para mim, me inspirou muito quando eu me mudei para cá. E antes eu tinha traços que eram bem finos, bem minimalistas. E quando eu vim para cá e me deparei com essa exuberância dessa natureza, foi como se a minha arte também assumisse esse lugar de exuberância, de cores, de vibração. E eu também comecei a pesquisar as lendas que Franklin Cascais trouxe. Então, com isso, foi como se a minha arte fosse tomada por esse imaginário. Então, ela tem um quê de encantado, ela tem um quê de ilha da magia. Além de artista plástica, Júlia é escritora, comunicadora e mestrando em artes visuais pela UDESC. Ela também é adepta do sagrado feminino, uma filosofia e um estilo de vida que promove ensinamentos sobre aspectos físicos e mentais da figura feminina, ressaltando a força da mulher. A exposição foi montada em forma de espiral. Do lado de fora estão as telas mais coloridas e mais vivas, representando as impressões iniciais que temos ao conhecer uma pessoa. Já o lado de dentro do espiral mostra a profundidade do ser humano. Quando a gente conhece alguém, ela mostra essa parte mais colorida, mais viva, mais extrovertida. Mas conforme a gente vai entrando dentro do labirinto, primeiro a gente se depara com questões mais profundas, com essas raízes, com essa ancestralidade, com essa busca por questões profundas. E no meio do labirinto fica muito mais escuro, que é como se a gente buscasse as questões realmente profundas. E lá, 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 no fim, a gente tem um espelho. E esse espelho é como se dissesse, como Ariadne, que chega no fim do labirinto e encontra a si mesmo. Então, é um convite para que tu entre dentro do teu espiral e que também faça parte dessa magia. A exposição dá início a uma sequência de projetos que foram contemplados no edital 2023 da Galeria de Arte Ernesto Maier Filho, da Assembleia Legislativa, onde permanece até o dia 13 de abril. As visitas são abertas ao público das 7 horas da manhã até as 7 da noite, de segunda a sexta-feira. E aí E aí E aí E aí E aí